Bem, tá gravando? Tá. Apareceu o tema da Atolos. Como eu tava dizendo antes no filme do Sonic, apareceu outro game, um anúncio do novo jogo do Persona, da série Persona em si, que é um... como eu poderia dizer? Ah, esqueci o nome. Agora eu dou uma brisada. Ah, lembrando, spin-off de Shin Megami Tensei, acho que é assim que se pronuncia. Mas, cara, eu tenho até um Persona 4 Arena até no meu Xbox, que eu comprei, inclusive, até fiz um unboxing até no canal. Ficou meio pouca, sabe, devido a minha câmera não ser bom. Mas, aqui está. Persona 4 Arena Ultimax, que é uma versão Plus do jogo, que vai sair pela Steam, Playstation 4, como esperado, e Nintendo Switch. Gente, isso apareceu, fala que apareceu no Game Awards. Cara, quando eu vi isso, meu, eu quase tinha um infarto, velho. Quando apareceu isso. É sério, quase tinha um infarto. Aquilo foi uma novidade, velho. Eu entrei num hype danado. Como toda fã de Persona vai entrar nesse hype. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Vamos ver que novidades vai ter, vamos ver no que vai ter. Apareceu o Terminal Atos. Ah, ah, eu esqueci de falar uma coisa. É devido a isso, do 25 anos de Persona. Aí falou que vai aparecer uns 6, acho que 6, 6, 6 jogos mesmo de Persona. Alguns vão ser meio que remaster e falam que um vai ter um Persona novo, eu acho. Um Persona 6, acho, pelo que dizem, pelos humores. Eu acho que é isso, tá? Se eu não me engano. Eu acho que vai aparecer um Persona 6 no meio. E eu não tenho certeza. São somente humores. Mas acho que é isso. É isso que eu esqueci de falar. Mas é o primeiro jogo, Persona 4 Arena Ultimax. É o primeiro jogo que apareceu no 25 anos de Persona. É isso. É esse ano que fez 25 anos. Olá, pessoal. Eu venho aqui com a notícia. Opa. Você já se perguntou o que aconteceu depois do Persona 4 Golden? Agora você pode ver o Persona 4 Arena Ultimax e descobrir. Eu acho que você já se perguntou. Eu posso muito esperar para mostrar como todos estão fazendo. Eu vou ver o que tem de novo. Vamos ver o que tem de novo. Boa. Vamos ver o que tem de novo. Pelo menos eu fosse muito vício nesse jogo. Eu não comecei a jogar. Eu vou trazer mais aqui no meu canal. Eu sou na 4 Arena. Tomara que roube o meu PC, velho. Aqui deve ser um jogo leve. Persona 4 Arena Ultimate vai ser no próximo episódio de Station 4. Março em 17. Vamos saber. No março 17. O preordero Steam vai ser disponível muito rápido. Opa! Oh, como steamy! E também pelo que vi na Steam. Falou que vai estar em pré-venda. Cara, vocês não viram o preço. 150 e pouco a pré-venda. Putz grila, velho. Quem quer comprar, sinta essa vontade. Vai ter que dar um trabalhão, vixi. Mas tem piores. Por exemplo, o Persona 5 Strikers. Você precisa pagar quase... Dos 300 ou 200 reais. Por aí. Mas, cara. Esse que é a realidade de um remaster. Ou um jogo ou algo do tipo. Mano, esse que é a realidade dos jogos. Os melhores jogos. Mas fazer o que, né? Mas é isso, galera. Bom. Se você gostou do vídeo. Dá um like aqui embaixo. Nesse vídeo curto. Ou melhor, desse react curto. Então, falou. Fui. Ah, eu também estarei trazendo também YouTube Pulp. Por exemplo, YouTube Pulp do Chaves. Eu pretendo até trazer do Mario. Do Hotel Mario, velho. Cara. Se tiver um do Hotel Mario. Vai ser muito engraçado. Porque o Hotel Mario. Já é. Um show de comédia em si. Só brincando. É um bom jogo. Pelo meu opinião. Eu até achei interessante. E eu vou trazer até para o canal. O Hotel Mario. Aquele do Philips CGI. Nossa. Parece CGI. Ou algo do tipo. Já estou trazendo spoilers do que eu vou trazer. Não é uma ideia final. Mas se caso eu conseguir. Eu vou fazer tudo isso. Fui. Fui.